Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar e eu lutei Vários me disseram que eu nunca ia chegar, duvidei Lembra da ladeira meu, toda sexta-feira meu Melhor amigo é Deus e o segundo melhor sou eu Eu tanto fiz, tanto fiz, tanto fui feliz Eu canto X, canto Pericles, canto Elis Vou ser todos santos desse pão e sei que eu também quis Não sei feliz, mas geral merece não ser infeliz Prosperei com o suor do meu trabalho Me guardei, lutei sem buscar atalho Sem pisar em ninguém, sem roubar também Então sei que hoje meu nome é foda e meu sobrenome é pra caralho Deus olhou pra mim, disse assim, escuta neguinho Pega esse caderno e escreve em cada folha até o fim Tchau Tchau Tchau